Fala a verdade né pessoal Vou trocar aqui a câmera Beleza, mais uma estrela pra nós Vou sair de um estilo Que é assim ó Você pausa, sai da fase E volta pro castelo Agora vamos aqui na fase Aqui onde tem essa Ai Na cabeça Aqui ó Essa fase aqui que Precisamos do boné de metal É a última estrela que a gente vai pegar Pega o boné Jogar Então yahoo Olha que tá Vamos sair da fase então E Esse burro aqui pessoal Vamos dar uma vezinha pra ele Nossa Olha quanto burro Bem pessoal Aquilo aquele burro grande Tem uma fase que a gente vai Entrar Mas sabe como é que é Bom pessoal Se vocês gostaram Do vídeo aí Deixa o like Se inscreva no canal E toca no sininho de notificações E É só isso pessoal Até mais viu Tchau